No momento das comissões eu vou conversar hoje com a doutora Juliana Cassimiro, que está à frente da comissão de Fashion Law. E antes de conversar, trocar ideias, eu queria até deixar clara da importância e da movimentação do direito. O direito é dinâmico, acompanha a sociedade, e não se limita a assuntos que estão restringidos ao passado. A evolução da sociedade, tecnologia, tudo, implica em novas áreas para o direito eletrônico, tecnologia, enfim, Fashion Law, enfim, uma gama de situações que estão aparecendo e os profissionais que daqui para frente estão atuando, são operadores de direitos, tem que estar preparados. Professora Juliana, prazer tê-la aqui, vamos bater um papinho sobre moda, direito do consumidor, multidisciplinar o Fashion Law, não é? É isso aí, Sérgio, muito prazer, obrigada por me convidar. Agora à frente da comissão de direito da moda, esse triênio a gente optou por colocar o nome de Fashion Law, que é o nome na língua americana, na língua inglesa, para direito da moda, e é um prazer, uma honra e uma responsabilidade muito grande. É, porque nós estamos falando do direito da moda, mas na verdade é o direito do consumidor, é um direito multidisciplinar, são vários campos, direito tributário, fiscal, mas direcionado a uma atividade econômica, não quer dizer que a moda tenha ela feito suas leis, na verdade é a consequência de um campo econômico, atividade econômica de grande, extrema relevância, talvez a moda é o que mais movimenta dinheiro no mundo inteiro, e são os segmentos, e o direito tem que tratar disso, não é? É isso aí. Uma grande questão que a gente tenta desmistificar o pessoal quando falar direito da moda, e o pessoal me pergunta, mas eu não entendo de moda, será que eu vou conseguir atuar nesse ramo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que o direito da moda, ele é um direito mercadológico, e eu estou falando isso por quê? Porque é um direito que ele vai se relacionar com a indústria da moda como um todo, a gente não está falando de escolha de look do dia, de vestuário, não tem nada a ver, então o advogado ele tem condição de trabalhar, profissional direito, ele vai trabalhar com isso, e é um direito que ele vai se relacionar, ele é interdisciplinar e multidisciplinar, então ele vai se relacionar com diversos ramos do direito, se não quase todos, e outras áreas também, marketing, publicidade, então é uma gama muito grande para o advogado, para o profissional trabalhar. O direito autoral, ele é um grande, se faz muito, principalmente depois da internet, o registro de patente, de marca, quer dizer... Registro de marca, patente, de novas invenções, a gente tem bastante área de atuação, então é esse estudo que a comissão pretende dar ênfase para o advogado, colocar áreas de atuação para o advogado começar a trabalhar num nicho de mercado novo, como você falou, a gente está em constante evolução, o direito, ele é dinâmico, ele tem que sempre se adaptar aos fatos sociais, a gente está numa pandemia saindo, quase terminando uma pandemia, e a gente tem muita mudança, a gente modificou muito, a nossa forma de se comunicar, praticamente toda pela internet, a gente teve muita mudança, e o direito da moda só cresceu nesse tempo, a gente teve um crescimento da questão de e-commerce, dos influencers, hoje em dia, os influencers são os grandes veículos das marcas para divulgar os produtos, então tudo isso gera situações novas que acabam resvalando no direito e no judiciário, e como o direito da moda, a gente não tem ele codificado, ele é diferente, vamos pô, do processo civil, do código que faz o consumidor, você tem um código, a gente não tem, a gente tem que se basear em diversas legislações, então o que acontece, o advogado vai ter que perceber, entender qual que é a necessidade do cliente, conversando, atuando preventivamente, em alguns casos, e quando não conseguir ir mesmo para a parte litigiosa, e provocar o judiciário, porque o nosso estudo, ele vem de artigos científicos, de situações fáticas reais, e aí com essa provocação do judiciário, o judiciário se manifesta, e aí forma jurisprudência, em casos, vão supor, de trade dress, concorrência desleal, a questão dos influencers também, como eles são responsáveis pelo que eles divulgam, tudo isso é questão que vem sendo levantada pelos advogados que são atuantes já no direito da moda, e aí vão gerando jurisprudência e condições desse direito proteger a sociedade. Sim, você tem ali alguns casos célebres, que é uma coisa quando eles estão vendendo roupa de ginástica, por exemplo, outra coisa quando eles estão passando exercício, aí você fere o código, você tem profissões que regulam isso, extrapola, ou nutricionistas, com muita gente, quer dizer, tudo isso é ligado ao lifestyle, ao bem-estar, ao life-life, e você tem uma conduta de regras. A gente tem aquela questão da linha tênue, entre o que é propaganda, o que é só uma indicação, tanto é que isso cresceu tanto, que em 2021, o CONAR, que é o órgão que regulariza as propagandas no Brasil, ele editou um guia de conduta para os influenciadores digitais, então, o que a gente falava aqui antigamente, as pessoas, ah, é um influenciador, mas qual que é a questão? É tão sério isso, que o CONAR, ele editou um guia para os influenciadores, para que eles possam se orientar, né? E é muito importante também, claro, todo mundo, ter uma orientação jurídica, para que você não cause nenhum problema, e caso, se você tiver algum problema, você tenha já uma condição de se resguardar e não prejudicar ninguém. Nós tivemos outras situações que alguns eram envolvidos em uma empresa, que era com relação a racismo, e uma grande marca foi autuada, nós temos também a questão de trabalho escravo pelo mundo, né? E aí, tem até umas... Questão do meio ambiente... Questão do meio ambiente, tem até um filme... A moda é uma grande impactadora do meio ambiente. Então, essa questão, eu lembro de uma paródia que foi feita num filme do Zulander, do Ben Stiller, que era um filme engraçado e tal, e ele fazia uma paródia, as crianças na Malásia, que tinham que continuar confeccionando roupa. Isso acontece no mundo todo, né? E hoje, está todo mundo de olho, isso acontece nos organismos internacionais, seja a ONU, seja as práticas do comércio, estão de olho nisso, né? Quer dizer... É, a gente já tinha isso, sempre teve isso, né? Sim, sim. Muito tempo. E o que acontece? Com a pandemia, isso colocou luz nessas questões, né? A questão de trabalho escravo, meio ambiente... A gente viu que sem o meio ambiente sadio, a gente não consegue viver, né? Então, isso daí, hoje em dia, é fundamental. E todas as grandes marcas e todas as marcas já entenderam que o consumidor, ele se modificou. Ele quer consumir uma marca que seja responsável pelo meio ambiente que ele vive. Então, isso é um movimento que não tem mais volta, as marcas já entenderam isso e estão investindo. A gente vê já uma pegada muito grande de direito ambiental, de você pensar em quem está fazendo as suas roupas, né? Então, tudo isso é uma questão de consciência mesmo, global. Gerações passadas, eles poluíram o meio ambiente e as futuras, elas vão ter que limpar. Eles vão ter que refazer tudo que foi feito de errado, porque senão o planeta sobrevive. Então, os rios, já começou até São Paulo, não estão despoluindo o rio Pinheiros, mas os oceanos, o meio ambiente em si vão ter. E, para você ter economia e sustentabilidade, você precisa achar o meio termo, porque até então não tinha o meio termo, era só economia. A gente já entendeu que chegou num limite de exploração ambiental. E, então, como a moda, a indústria da moda é uma indústria altamente poluidora, ela vai até se adequar a essa questão. E o advogado, o profissional que trabalha com isso, é importante você levar isso para o seu cliente, para que ele coloque isso na marca dele, para que ele tenha tanto a pegada ambiental, quanto a pegada empresarial, que ele possa continuar exercendo a atividade econômica dele, e também que é fundamental, mas que também não prejudique o meio ambiente. Então, é uma conjunção de fatores que você tem que unir, e é isso que o direito da moda trabalha, a questão de trabalho análogo a escravo, meio ambiente... E tudo é um quebra-cabeça, porque você começa, desde a Organização Mundial do Comércio, tem várias frentes, a agricultura, e uma é o têxtil, tem outros assuntos, tem o têxtil e tem o meio ambiente. E com relação ao têxtil, que vem desde o petróleo, e o produto final, que é a nossa camisa e tudo mais, as legislações têm que estar de acordo para poder o que a OMC determina, e os países têm que aceitar e cobrar do privado que sigam as regras que estão... Então, tudo vai encaixando um quebra-cabeça, e as novas diretrizes são nesse sentido que você está falando mesmo. Tem que encaixar. E é importante a gente falar que o Brasil, ele é o único país daqui do Ocidente que possui toda a cadeia de produção da moda integral, desde a plantação, a tecelagem, a fiação, a produção mesmo da roupa. A gente está entre as cinco semanas de moda maior do mundo. Então, o Brasil tem muito significado na indústria da moda, em termos globais. Então, é uma questão muito latente aqui no Brasil, direito da moda. É importante a gente falar que o direito da moda, a gente fala fashion law em inglês, ele foi criado nos Estados Unidos, pela doutora Suzy Scafidi, na intenção de proteger as criações. A moda, a gente sabe que é criação o tempo e todo. Então, ele começou com essa orientação. E aí foi se vendo que a indústria da moda, ela vai pegar o direito como um todo. Como a gente está falando, meio ambiente, trabalho, questão empresarial, questão contratual, questão de influenciador, e-commerce. Então, é um direito que só cresce. Então, para o advogado, é muito interessante você pensar num nicho de mercado novo para você trabalhar. São questões que você já conhece, mas que você vai olhar com um novo foco. Então, quando o teu cliente chega, você já tem condição de passar para ele um panorama muito bom do teu entendimento, e ele se sentir seguro para atuar e você vai colocar novas frentes para ele. É muito interessante. É, e eu acho que esse ano faz 10 anos do marco da internet. E eu lembro que lá atrás, havia muita... Não desconfiança, mas pontos de interrogação na mente das pessoas. Porque as pessoas, há 10 anos atrás, sabiam que já existia a rede social, já existia a internet, mas não havia uma conectividade. Era um mundo diferente do mundo real. E hoje se fundiu, os mundos se fundiram. A gente tem internet no nosso dia a dia, né? É uma coisa normal. Antigamente era um opcional. Exato. É lógico, 10 anos atrás já existia Facebook, já existiam as redes sociais, mas não existia um marco legal para isso. Então, quando você imaginar que anos anteriores, a internet, como você te fala, eu vou entrar na internet, é como se estivesse entrando em outro mundo. E um mundo que não tinha fronteiras, não tinha limites. Hoje eles se fundiram. Há uma fusão entre os mundos reais e digitais. E do mesmo jeito que causa esse ponto de interrogação com relação ao fashion law, o direito da moda, daqui a pouco ele vai também se conectar com outros campos de direitos também vão se fazer. Sim, direito digital, exatamente. Até porque a moda está entrando no metaverso, né? Então, isso tudo vai se fundir. A gente, se a gente for falar de internet, como você está falando, a gente tem pessoas que falam, ah, o metaverso. Como a gente falava da internet há um tempo atrás, a gente pode ser que no futuro falha, olha, o metaverso é uma coisa presente na nossa vida. O meta digital. E as marcas já apostam nessa questão do metaverso. E é uma questão que o direito está entrando. Existem várias dúvidas sobre isso, né? Porque é tudo muito novo. Mas é uma questão também que a gente vai ter que estudar e abordar. E vai acontecer conforme as coisas forem sendo trilhadas. Ah, e o advogado aqui pode divulgar em qualquer lugar. E seja preventivamente ou judicialmente o advogado. Hoje em dia, a gente sabe... Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte. A gente já tem... Existe um comércio local que precisa ser assistido. Um grande comércio local. A gente sabe que a indústria da moda, a métrica dela, ela é muito expressiva. A moda só fica atrás de alimentos e bebidas se considerados juntos. Então, é o segundo maior empregador do país. Esses são os dados da Abit. Então, a gente tem um mercado local muito grande. A gente é uma cidade portuária. A gente tem que pensar na questão do meio ambiente, poluição de mares, enfim. E com a internet, você consegue prestar... Fora o nosso mercado local, que é muito grande, a gente tem que pensar também que a possibilidade de trabalhar remoto. Você sendo um advogado que se destaca no direito da moda, você consegue trabalhar remoto tranquilamente. E o consumo cada vez maior... Antigamente, você tinha três marcas de calça. Hoje, você tem N. E, infelizmente, ou felizmente, hoje o mundo é assim, a loja física, o mais importante que seja, ela tem um custo maior que o custo que você tem no e-commerce. Então, você agrega as locações, você alega funcionários, você agrega imposto, quer dizer, você agrega um monte de coisa. No e-commerce, não. Compensação, nem sempre você é aquilo que quer, e aí devolver, e às vezes a outra empresa, como em qualquer outro lugar, também não é saudável, não é honesto. Quer dizer, enfim, todo o comércio começa a ter essas questões. Com a pandemia, a gente teve um salto muito grande do e-commerce. A gente se viu com as lojas fechadas, os lojistas que não tinham a questão de plataforma digital, de venda, tiveram que se colocar na internet. E agora, o que a gente vê, o que acontece? É a gente buscar esse equilíbrio entre o físico e o e-commerce. Claro que o consumidor também quer estar na loja, ele quer conhecer o produto que ele vai comprar. E também quer ter a comodidade do e-commerce, de estar na casa dele e pesquisar. Então, essas regras de e-commerce, direito do consumidor, aplicadas ao direito da moda, que vão ser analisadas para você adequar qual que é melhor, o equilíbrio entre os dois, o físico e o digital. Não, eu tenho certas coisas que eu prefiro, eu necessito ir no físico, porque... Mas é uma questão... Por outro lado, tem um estudo que fala que a pessoa, quando entra na loja física, ela já checa na internet como é aquela loja para que ela possa comprar físico. Então, você vê que precisa dos dois mundos. Não, na verdade, é uma intersecção que está... Que, na verdade, deixou de ser intersecção, para mim, é uma fusão já. Já estão lá fundidos os dois mundos. Eles se fundiram de uma tal forma que você checa, olha, e aí vai lá conferir. E, na verdade, é um mundo que... É um mundo amplo, né? Que está caindo esses últimos muros com relação... Que vão cair, provavelmente, daqui a um ano, dois anos, você falando, vai ser uma coisa natural com relação... É, vai, a gente vai ter que se adaptar em relação a isso. Exatamente. E é mais uma opção do mercado de trabalho. Eu conversei aqui já, acho que um ano, dois anos atrás, o direito espacial. E é importante, porque o número de satélites, que está crescendo muito, e até empresas privadas estão colocando satélites, tem questão de jurisdição. O caso do foguete da Tesla, posso falar porque é notório, caiu no Brasil, o lixo espacial caiu no Brasil. Você podia ter que cair de cima de uma casa, podia ter matado alguém. Então, tem jurisdição, tem enderização, porque, às vezes, você começa a ter campos... São muitas questões novas... No mundo novo. No mundo novo, que estão aparecendo, e o direito, ele precisa assistir, né, essas questões, porque vão ser levadas ao judiciário, caso tenha algum problema, né? Sim, há 20 anos atrás, seria uma... Você imaginava falar sobre moda, só para ele falar... E hoje, é importante... Não se pensava, não. Já existiam países desenvolvidos, é literatura para isso, já existiam preocupações com relações na União Europeia, que eu lembro de já ter visto há 20 anos atrás, já tinha situações, é que a tecnologia abreviou, ela encurtou, otimizou isso daí, e para essas discussões acontecerem. E nós, países em desenvolvimento, ainda temos uma distância muito grande. No nosso país, que acontece de tudo, tem matéria-prima demais, mas as questões estão longe de ter um entendimento. Nós somos um país muito grande, muito produtor, muito rico, né? E tem trabalho para tudo isso. Exatamente. Só para a gente terminar, nós estamos falando desse mercado, nós estamos falando até das penalidades, estamos falando das questões contratuais, de marcas importantes, da movimentação econômica, nós estamos falando de cobrança de impostos, crescimento, emprego, enfim, consumo. E a questão acadêmica? Como que estão? Qual é o direcionamento, até para auxiliar as pessoas que querem, os advogados que querem estudar? Existem hoje já pós-graduações, com relação a isso? Existe, a gente tem pós-graduação. Tem material estrangeiro, material nacional? Tem, é. O direito da moda, fashion law, assim, dizendo, ele tem conteúdo no mundo todo, né? A gente tem fashion law, estudo em Portugal, na Europa toda, nos Estados Unidos, da onde veio, aqui na América Latina também, muito forte esse estudo. Acontece muito a criação de artigos científicos, né? Com base em casos reais, em estudo. Tem também a jurisprudência, que como não existe um código para isso, a jurisprudência, quando ela acontece, ela é muito rica, né? A gente tem julgados do STJ, que são, assim, verdadeiras aulas. Então, o advogado pode se valer desses julgados para orientar o seu trabalho, e é muito interessante. A gente tem bastante conteúdo. Isso, nós temos bastante coisa para falar durante o ano. Eu queria que a Juliana, queria agradecer e parabenizar a Juliana, e também queria que ela fizesse um convite para os advogados se interessarem, seguirem redes sociais, e irem no YouTube, e participarem da comissão, né? É isso aí. Eu queria convidar você, que nos está assistindo, para participar da comissão de direito da moda, da OAB Santos. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente troca notícias, informações sobre o direito da moda. Também existe um Instagram, que é arroba direito da moda, OAB Santos, onde a gente posta conteúdo, tem bastante coisa. Então, vem participar. Obrigado, Juliana. Espero você outras vezes aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. A CIDADE NO BRASIL